O que é que representa para si receber esta distinção? A verdade é que sempre agradecido porque é um reconhecimento a minha trabalho, a meu jogo, a minha personalidade, a minha pessoa e a verdade é que sempre receber um prêmio é sempre grato e agradecido pela convidência e pelo reconhecimento. O Otamini sucede a um jogador que conhece bem, sucede a Bernardo Silva, que foi o vencedor do mundo. Qual é a sua opinião do Bernardo Silva como jogador? A verdade é que Bernardo me compartilhou o equipe no City, é uma pessoa excelente, além do jogador que é, está à vista de todos, é um jogador de outra dimensão, é um jogador que, bueno, tem tudo e, bueno, me ha tocado compartilhar o equipe com ele e, bueno, é uma pessoa simples, uma pessoa muito tranquila e divertida ao mesmo tempo. Sendo ele um bonificista assumido, todos os colegas da seleção dizem, gostava de ainda vir a compartilhar o balneário com ele no bonifica? Sim, claro. Todo jogador que seja, na verdade, de aqui do clube, um jogador da dimensão de Bernardo, sempre é lindo compartilhar um mestre em uma cancha, porque, bueno, são jogadores que jogam muito bem no futebol, jogadores que, que, bueno, que também dão ao clube o que ele deu tanto do esporte e, a verdade, que, que, bom, ojalá que no dia de amanhã, se... se voltanho, não sei se vai estar, pero, bom, esperemos que, que se é pronto, que, bueno, que venga seja bem-vendo, não? Vem para o Benfica de Manchester City numa troca com o Rubem Dias. Talvez muitos na altura já pensassem que o Lotta Midi já estava a entrar numa fase de clima da sua carreira, mas depois disso já ganhou o Copa América, foi campeão do mundo pelo Benfica. Pode-se dizer que foi uma boa opção que tomou na sua carreira de ir para Portugal? Sim, eu acho que precisava sair do City porque precisava continuidade, sou um jogador que sou muito competitivo comigo mesmo e acho que o jogador, quando mais continuidade tem em um clube, pode rendir ao máximo, tanto na seleção, eu pensava também que jogando, tendo continuidade, ia ter a possibilidade de seguir indo à seleção argentina, e foi assim que o Benfica me abriu as portas e a verdade é que sempre vou estar agradecido porque estando neste clube tive a oportunidade de poder sair campeão da Copa América, campeão da finalíssima e do Mundial, que era a continuidade que eu precisava e o clube me deu a oportunidade de poder implementar o meu futebol e obviamente sou bem agradecido. E acredita que consegue manter este nível exibicional, este nível físico que tem apresentado até aqui por muito mais tempo? Qual é que é a perspectiva que tem para a sua carreira? Bom, eu sou, em personal, sou muito competitivo comigo mesmo e muito profissional, ou seja, tento sempre cuidar-me, tento sempre cuidar-me, tento, obviamente, que os anos vão passando, e acho que, à medida que vão passando os anos, você tem que cuidar-se ainda um pouco mais, tentar treinar bem, porque depois, obviamente, o treinamento é como a base do que você faz o fim de semana, e acho que, bom, estou mais que feliz neste clube, tento sempre dar o máximo, não relaxar-me em nada. Há jovens que também te obrigam a seguir com esse profissionalismo, com essa ambição, e, na verdade, estou mais que contento neste clube e tento sempre exigir-me, época tras época, ainda mais. Foi fácil aceitar este desafio de Vipoli Fica, tendo em conta ao seu passado, foi feliz no outro clube português, no futebol clube de Porto, que é um rival. Na altura isso não cruzou, foi fácil para se aceitar? Obviamente que era um desafio para mim, porque, bom, obviamente que estive três anos e meio em Porto, e, obviamente, quando governiza um clube que é rival, é um desafio complicado, mas em minha cabeça estava, ter a mentalidade que me diferencia, porque, obviamente, que você trata de sempre a um clube ao que vai, é um desafio, tentar rendir, tentar gostar, e, na verdade, que, bom, eu, desde que cheguei aqui ao clube, minha mentalidade era essa, tratar de, bom, de levar o mais alto ao Benfica, de poder conseguir títulos com o Benfica, e tratar de, bom, de pensar que era um desafio complicado, mas em nenhum momento me assustava ter que, 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 bom, que, talvez achicarme ou ter medo porque havia jogado em um clube rival anos anteriores, e, na verdade, que foi um desafio lindo, e, não, estou mais que agradecido ao clube, e não me arrepiento de ter chegado aqui. Eu também tenho 35 anos, faz jogos consecutivos 90 minutos em cima de 90 minutos, prolongamento foi preciso, é sem ajudar, qual é o segredo para eu também, aos 35 anos, apresentar esse rendimento físico? Bom, eu acho que, bom, cuidar-se, não? Eu acho que eu estou de ser como um exemplo para os jovens, porque agora, agora há mais profissionalismo, mas antes, talvez, não havia tanto, eu acho que agora os jovens tratam de cuidar-se mais, de ter uma boa alimentação, de tentar não relaxar-se, fazer gimnasio, e isso, tudo isso ajuda, porque, bom, a mim, pessoal, eu sou exigente, como eu disse, com o meu corpo, tento sempre cuidar-me no tema das comidas, tento de treinar-me bem, a alimentação é muito importante para o rendimento de alto nível, e, nada, eu sou feliz dentro do campo, e o que tenha que jogar, seja, às vezes com dolor, ou não, tento sempre estar dentro do campo para ajudar a meus companheiros, porque é onde mais feliz estou, não? Um desses jovens, o Otávio falou, precisamente, António Silva, com quem tem formado a dupla de centrais titular no Benfica. No início, quando o António Silva entra no 11, deu-lhe algum conselho como capitão, como ajudou mais velho? E como é que tem visto esta afirmação do António, que já foi à seleção? Sim, acho que para os jovens, para António, era, primeiro, obviamente, que Roger lhe deu a oportunidade de poder implementar seu fútbol, ele é um jovem, é um jovem que tem a ambição de seguir crescendo, de não relaxar, de tentar melhorar ao longo do... é um início da carreira, mas há vezes que estás no mais alto, e por aí, em seguida, podes baixar. Acho que a exigência e a mentalidade dele tem que ser sempre essa, de não relaxar em nenhum momento, porque... sigam saindo jogadores novos, e aí, vezes, não sabes, se te agarra em uma fase que não estás do todo bem, e vem outro chico, outro jogador que sim está melhor, obviamente que por aí podes perder o posto, e ele é um jovem que tem a ambição essa de seguir crescendo, de seguir melhorando, e sempre tento de ajudar... me fica também está Morato, está Tomás, que agora está treinando bem, está fazendo as coisas bem, e isso acho que é importante para o clube, para o equipe, para o grupo, porque te obriga a ser competitivo com nós mesmos, que ao final, acho que é a clave, não é? Intentar não relaxar e tentar que não sejam somente 11 jogadores, se não, o plantel, que seja competitivo para... para obtener várias... várias coisas que... que é o objetivo de cada temporada, não? Mantendo a tónica nos jovens, como é que tem sido... apesar de estar atrás a comandar a defesa, ver o que o João Neves faz no campo um bocadinho mais à frente. Não, com o João sempre... sou de falar-lhe bastante, porque obviamente, sei as condições que tem, sei o jovem que é, sei o que luta cada treinamento, o profissional que é, e a verdade que... que venha e juegue um jogador jovem com as características de ele, é importante, por isso tem que seguir trabalhando, seguir melhorando e... e depois depende de ele, obviamente, porque... a qualidade a tem, as condições a tem, e depende de ele exigir-se continuamente para... para ter um futuro muito bom. Têm sido felizes no Benfica, já o disse, mas os primeiros anos, as primeiras temporadas, não foram sido tão felizes, principalmente a nível de troféus, apesar do investimento que se fez, veio o Otamendi, veio o Dario, veio o Waldschmidt, conseguem contar uma explicação para esses primeiros anos menos bem sucedidos? Não, sim, a verdade é que, bueno, há vezes que... passam todos os clubes, não, quando o Benfica é um grande, a primeira exigência é ganhar títulos, e, bom, as primeiras temporadas não... não pudimos conseguir. Eu, no pessoal, obviamente, que... que, sim, te dá rabia, porque não podes conseguir títulos. Um jogador tem que acostumbrar-se sempre a ganhar, a competir e tratar de... de, bom, de, bom, de, por menos, estar em o mais alto para... para poder... pelear até o final, eh... o que é o campeonato e os títulos... eh... que vengan depois, não. E, bom, as primeiras temporadas não... foram as que nós tínhamos deseado, houve mudanças de treinadores e... e isso te cuesta. Havia um equipe jovem, um equipe com futuro, mas ainda não era... não tínhamos, talvez, a experiência que, talvez, agora... temos. E, bom, a verdade que... demorou chegar... chegar os títulos, mas, ao fim e ao cabo, chegaram que... que isso é o que... nos deixa tranquilos, mas não relaxados, porque... obviamente que um... tem que seguir... ser ambicioso e... e seguir intentando logo e... e intentar chegar a... a... a ganar os títulos que... 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 que se dan na temporada, não. Como é que foi a sua experiência com o treinador Jorge Jesus? Que surpreendeu... muita gente ao apostar em si em... pré-capitão... muito cedo... Passado pouco tempo... ou até me diga... como é que foi a sua relação com ele, que estou a trabalhar com ele? Si, si... Bueno, porque é um... é um... é um treinador exigente, é um treinador que... que... que, bueno... tem que saber, obviamente, tratarlo. Eu, quando cheguei, obviamente... eh... eh... tuvimos uma... uma relação boa, mas também... eh... me exigia, ou seja... mais além de que eu... venha do City... eh... eh... ele não me regalava nada, não. O seja... sempre me exigia, sempre me falava e... e tentava... eh... que seja exemplo para os mais jovens, porque... o seja... se... se ele me... se me falava a mim, me dava indicaciones, os jovens, o seja... também... eh... veiam que... o seja... que não me ia regalar nada, nem a mim, nem a eles. Então... eh... era importante, e... la verdade é que sempre estou... vou estar agradecido a ele, porque... eh... em um momento... talvez não... quando eu chegava aqui ao clube, e que me dê a capitania... havia jogadores também referentes... que talvez não estavam no equipe também... porque... o seja... eu também respeitava isso... eh... estava... ah... 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 Não, os jogadores sempre vão estar ao lado do treinador, mas há vezes os resultados não te ajudam, e talvez o clube nesse momento necessitava um cambio, e talvez um cambio não somente de treinador, porque vários jogadores se foram, vários jogadores entraram, e a verdade é que isso passa em todos os clubes, eu acho que há vezes quando as coisas não saem, quando talvez o equipo não responde, ou o que seja, há mudanças, e passou o que passou. As mudanças que foram sucedendo até chegarmos a Roger Schmidt, acha que foi o principal motivo, a principal razão para a subida de aprendimento do Benfica, ou o ponto de fazer na época passada que fizeram? Sim, sim, porque o Roger, eu não o conhecia, sim, o enfrentado, mas não o conhecia personalmente, e a verdade é que por as características que tem seu grupo, por como plantea os treinamentos, como plantea os partidos, é um treinador muito bom, ou seja, sempre te exige, não tanto aos mais grandes como aos jovens, e isso acho que é a clave do êxito, tentar melhorar, veníamos de um sistema totalmente diferente com Jorge, e era um sistema totalmente diferente e em seguida na pré-temporada nos acoplamos ao sistema e a verdade é que que, bom, empezou a funcionar, empezamos a ganar, a ter na pré-época, não perdemos nenhum partido e nos enfrentamos a rivales difíceis, nós somos um jovem, mas com muitas ganas, com muita ambição e isso também ajuda, ou seja, o cambio de aire a vezes é positivo e, bom, e Roger conseguiu e foi assim que tivemos uma temporada muito boa. De fora temos a ideia, pessoas com quem estamos falando, que um dos segredos do treinador é que é muito próximo dos jogadores, fala muito com os jogadores, há uma relação muito aberta, confirma? Com toda a diferença? Ah, sim, sim, a verdade é que Roger é um treinador, ou seja, quando tem que trabalhar, se trabalha, quando há momentos de diversão e essas coisas, os há porque, obviamente, por aí não é todo o tempo ser, ou seja, no futebol há momentos de diversão, há momentos de trabalho e ele o é, ou seja, fala com qualquer jogador, com um jovem quando vem a treinar com nós, com os jovens que estão no equipe principal, que estão jogando, fala com ele individualmente, ou coletivamente, e isso, a ver, ao jogador, que um treinador este muito próximo a ti te ajuda, te dá confiança e isso é importantíssimo porque te sentís importante e eu, ao longo de toda a minha carreira, é lindo que um treinador, ou seja, te venga a falar, aconselhar, ou, não sei, talvez em um partido tuviste um mau movimento ou recebiste mala pelota e que te corrija, é bom para não volver a cometer esse erroro, não? Um dos temas que dá sempre alguma polêmica na comunicação social é as folgas que o Schmidt tem dado ao Pondel. Acredito que para os jogadores seja importante esse período para descansar um bocadinho, em momentos já a fazer. Sim, sim, isso para mim é importante. Ou seja, Pep Guardiola é muito, com o tema da folga, é igual, muito parecido ao Roger. Ou seja, o jogador quando tem que treinar, tem que estar focado no que é o treinamento, e quando tem dia livre, tem que desconectar do futebol para descansar a mente, a cabeça e as pernas também. E isso, a ver, não somos robots que vamos estar constantemente todos os dias treinando, porque tampouco isso te ajuda, não te ajuda a desconectar, te exige ao nível de cargas e tudo. E, bom, a mim me tocou viver com o Pep e agora com o Roger, e para os jogadores é um alivio quando tens dias livres porque te ajuda a desconectar, estar com a família, com meus filhos, e, bom, é importante isso. Uma das grandes figuras da última época do Ifica também acabou por ser um compatriote a seu Enzo, concorda? Ah, sim, sim. Ficou triste com a sua saída, mas percebe que era irrecusável para ele não aceitar aquela proposta do Chelsea. Sim, ele passou tudo muito rápido a Enzo, obviamente que por a qualidade que tem, me gostaria de seguir com nós, mas também é entendível. Ou seja, estive muito pouco tempo com nós, fez uma metade de ano muito bom, sendo figura. Depois teve a possibilidade de poder estar na seleção, de poder sair campeão, e a verdade que era difícil para ele, mas são decisões depois personales. Jugar na Premier é hermoso, eu te posso dizer porque é o vivido, e a Premier é totalmente diferente a qualquer liga. Uno, talvez quando é chico e ve a competição, e sueña com estar em algum momento estar. E ele, ele vindo tudo muito rápido, e a possibilidade de ir a um clube como o Chelsea. E, bom, é uma decisão que ele tem que tomar com a sua família. E, bom, foi assim que o temos aceitado. E, bom, mais que feliz porque, obviamente, como compatriota, como companheiro e amigo, sempre as decisões que tome um, um como amigo, sempre apoia-se. E a Shakim de Nossar, quem deu? Ah, bom, são decisões. Eu acho que ele sempre, ele, estamos em contato constantemente, e ele vê os partidos nossos, ou seja, está sempre pendiente de Benfica, porque, mais allá de que ele estuvo muito pouco tempo aqui, ou seja, o Benfica abriu as portas para poder vir à Europa e poder implementar o seu futebol, e sempre vai estar agradecido. No verão, o Otamendi renovou o Benfica por mais duas temporadas. Saber que o Dimari viria para o Benfica facilitou nessa decisão. Sim, a minha renovação foi rápida, porque eu, isto já venia falando com Rui Costa, mas, obviamente, depois, quando um finaliza o campeonato, o que mais desea é tentar relaxar, entrar em vacas. E, depois, quando se falou do tema do Ángel, não tive dúvida de falar com ele e dizer que, bom, que o estava esperando. Ou seja, que não, nem se queira que ele pense, que venga já. E, bom, foi assim que ele tomou a decisão de vir. A parte, tinha muitas ganas de voltar ao Benfica e tratar de... por mais uma época que ficarem os dois até 2025. E uma sempre trata de, bom, de falar com ele, de, obviamente, que possa continuar com nós. Seria algo muito lindo, mas passa mais por um tema, ou seja, mais pessoal, mais de sua família. E, bom, a decisão que tome, obviamente, eu o apoio, porque sou seu amigo e, bom, esperemos que, bom, seja o melhor para ele. Só para terminar o capítulo do futebol argentino, continua a seguir o futebol argentino? Sim, sim, sim. Qual é a opinião que tem do Prestiano e do Rollizer? Ah, bom, é um cara muito jovem, com muitas condições. E, bom, o seja, em Argentina estão saindo cada vez mais jovens os jovens. E a verdade é que todo jogador que venha aportar seu futebol e sua qualidade, não importa a idade, se não sempre o jogador que venha cá será bem-vindo e trataremos sempre de, sempre, o mais grande, ajudá-lo, aconselhá-lo. E, bom, ojalá que, bom, que seja pronto. Tendo regressado ao campeonato português, após uns anos de sucesso em Inglaterra, como é que analiza a realidade do atual campeonato português? Que diferenças principais notas entre a sua primeira passagem e, agora, ao nível dos adversários, ao nível da arbitragem, ao nível da própria composição em si? Sim, não, acho que, obviamente, sempre, às vezes, há confusões, passam em todos os lados. Ou seja, acho que, ao nível da arbitragem, sempre, há coisas que melhorar, obviamente, mas passam em todas as ligas, ou seja, há vezes que quanto menos errores cometas, mais lindo vai ser o futebol, ou seja, à vista de toda a gente. A nível competitivo, anos anteriores, talvez, agora, por o tema da competitividade, acho que há mais jogos, há mais jogadores, talvez antes era como um passo rápido e se iam a as melhores ligas, e agora, talvez, há mais continuidade nos clubes, e, bom, nada, são momentos diferentes, mas, a verdade, que, bom, esperemos que sempre seja o melhor, que sempre, para a gente que está em suas casas, ou o que vai ao estadio, é lindo ver um lindo espectáculo, onde não há tantas trabas nos partidos, onde não há muita confusão, e, bom, ojalá que sempre seja para melhor todo este futebol. Depois da boa temporada no ano passado, foram campeões, foram bons na Champions, este ano as coisas não começaram assim tão bem, em termos internos, é capaz de explicar o que é que te falhou na Champions este ano? Ficou muito aquém, sobretudo, depois do ano passado? Sim, a diferença dos anos anteriores, acho que este ano, talvez, não competimos o que tínhamos que competir, porque, bom, porque as coisas não saíram, porque nós, como te disse, não competimos, não creímos em nós, e há vezes que por aí te passa factura, a Champions é assim, a Champions é o mínimo erro, ou seja, perdemos um partido e já te vas condicionando você mesmo, e, bom, tivemos a oportunidade de poder clasificar a Europa League, que era importante para nós, para o club, para seguir nas competições europeas, que são lindas de jogadas, e, bom, temos a possibilidade de, na Liga da Europa, poder jogar de forma que fizemos nos anos anteriores, competir é a clave para poder chegar o mais longe possível, e, bom, que, bom, na Europa League, podamos revertir a situação, e o momento em que não pudimos implementar o nosso futebol na Champions. Em termos de ganho, o Benfica este ano já soma as mesmas fotos do ano passado, houve muitas dúvidas em torno da equipa, chegou ao ponto, o ponto mais alto terá sido o jogo com o Farense, em que houve a contestação ao treinador, como é que o Atalmente como capitão, sendo que a equipa está a um ponto do tipo, acredito que esteja perfeito dentro dos objetivos, como é que vê essa reação dos adeptos, depois da época passada e à luz da classificação, digamos assim? Não, bom, obviamente que os adeptos sempre são como o relógio, o termômetro da situação, mas como que, é verdade, começamos bem ganando a Supercopa, e depois, ou seja, tivemos três meses onde tivemos muitos parates de seleção, e talvez estávamos 20 dias, depois íamos para a seleção, havia um parate e assim, talvez não tínhamos a continuidade que talvez o ano passado teníamos, aparte os resultados também ajudavam, temos empatado e perdemos os partidos, então isso não ajuda, mas agora, quando mais juntos estamos, quando mais tempo estamos juntos, acho que é importante ser positivo, há fases em que o momento em que o ano passado, que ganamos o título, também não passou a atravessar uma fase mala depois do fim de ano, e, bom, são momentos em que um jogador, como profissional, tem que ultrapassar, e, bom, nós, além das críticas e as coisas que recebemos, porque, obviamente, em todos os clubes há, e, quando você aspira a coisas grandes, a exigência é ainda mais, e, bom, a verdade, estávamos assim, todos estávamos a um ponto do primeiro, já havendo obtenido um título e seguimos compitindo para ganhar dois trofeos mais, assim que estamos por um bom caminho e o importante é não rendir-se, não baixar os braços, seguir compitindo e, ojalá, seja uma temporada exitosa e podamos levantar um ou outro título mais, não? A luta será pelos quatro trofeos em que o Benfica está a disputar? Acredita que é possível ser campeão, ganhar a Taça da Liga, a Taça de Portugal e a Liga Europa? Sim, um clube como o Benfica tem que aspirar a coisas importantes, a coisas grandes e ganhar títulos, porque, a ver, eu, no pessoal, o dia de amanhã, vou mostrar aos meus filhos os títulos que o pai ganhou, e passa o mesmo com o clube, o clube se alimenta de títulos porque a realidade é essa, ou seja, quanto mais títulos ganha um clube, mais importante vai ser e nós aspiramos a isso, ou seja, fazer uma temporada para poder conseguir os objetivos do clube, e, a nível personal, os meus objetivos que são, tentar ganhar tudo o que, o que, o que, o que, o que pode competir, não? No, internamente, qual é que acha que é o adversário mais difícil na luta pelo título de campeão? Ah, bom, Sporting, neste momento está, está passando por um bom momento, Porto sempre está peleando e Braga também, ou seja, mas também temos que, além disso, pensar em eles, temos que pensar em nós, temos perdido pontos que talvez na temporada passada não nos perdíamos, e a verdade é que, nada, temos que pensar em fazer outro jogo, tentar ganhar e seguir sumando a três, e, bom, nas competições, nas outras copas, é lindo jogar finales, obviamente, ganhar é o melhor, e, bom, acho que é importante seguir com a mentalidade ganadora essa, que, 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 que o diferenciam a um dos outros, não? Sporting, Porto e Braga, o Benfica já ganhou os três. Foi difícil travar Gioqueres? É um adversário que tem surpreendido. Foi um adversário difícil que teve pela frente. Sim, sim, é um jogador com muitas características, um bom jogador, com muito bons movimentos, e a verdade é que, bom, está, está passando por uma boa fase e, bom, trataremos de sempre observá-lo, tratar de, a vez que nos toca enfrentá-lo, tratar de, bom, eliminar suas características, tratar de, bom, e, obviamente, que não funcionem e não que nos metam em gols, não? Já que estamos a falar de títulos, o Otá Media tem muitos já ao longo da carreira, mas, se calhar, nenhum como o Mundial. Foi o título mais especial. O que é que se sentiu a primeira vez em que tocou no troféu? Não, era... Eu acho que, como jogador, o troféu mais importante é um título mundial com a tua seleção, com a tua país, e, nada, as sensações são únicas. Talvez eu te posso explicar isso aqui, mas é uma sensação que diz que se te vem toda a tua infância, tudo o que viveste para chegar ao momento mais glorioso, que é poder passar perto e poder tocar. E, nesse momento, nada, se te vêm miles de coisas, miles de recuerdos, e, na verdade, que hoje te lo posso contar, mas viverlo é totalmente diferente. É, no fundo, é sentido que tudo valeu a pena, porque, numa entrevista recente, Otá Media disse que os primeiros tempos não foram muito fáceis. A sua mãe, a dona Silvia, por exemplo, foi uma figura central. Portanto, foi, no fundo, o Otá Media a retribuir aquilo que fizeram por si. Sim, eu sempre, quando falo de minha família, me dá, não é calor, mas como que me dá uma sensação de que minha família está muito orgulosa de mim. Eu, todo o esforço que a minha família fez para poder, o dia de hoje, ou o dia de ganhar a Copa do Mundo, foi um premio para eles, porque, por o esforço que eles fizeram por mim, por meus irmãos, por eles trabalhar toda a semana para que eu possa viajar. A minha mãe me acompanhava, ao longo da minha carreira, depois, obviamente, por temas económicos, ela não me podia acompanhar, mas sabia que ela ia estar sempre. Ela, até o dia de hoje, é uma pessoa muito cercana a mim. Todas as mães são cercanas, mas eu, depois de cada treinamento, vengo falando com ela no carro, e falando de qualquer coisa, e todos os dias é igual. E, na verdade, eu me sinto mais que orgulhoso de poder retribuir-lhe esse premio tão deseado, e, por isso, por o esforço que eles fizeram ao longo de tantos anos. A Elinda lhe continua a mandar conselhos sobre os avançados tempos? Não, sim, constantemente. Agora, em uma fase em que, talvez, chutava de fora da área, ele me dizia que continua a chutar, que já me ia... Uma das pelotas ia entrar, ou, talvez, em movimentos dentro da área, que cabecei mais, que continue a insistir que me ia chegar. E, depois, chegou aquele gol com o Brasil, e, na verdade, contentíssimo. E ela, também, me lo retribuía, viste? Me dizia, viste, que ia chegar esse gol, e, bueno... Foi um gol importantíssimo, a nível selecção, e por a repercussão, por o rival, e, por o que, por o que, por o que nos generava convertir num gol a Brasil. Ainda em termos de títulos, o Otá Mendes foi campeão três vezes no Porto, festejou nos Alianzas, foi campeão no Benfica, festejou no Marquês. Que diferenças entre os Alianzas e o Marquês? Obviamente que... Eu, no personal, ou seja, os clubes que estou, sempre sou... sou muito profissional, e todos os títulos são para festejar, porque é um título que vos festejas por o esforço que faz toda a temporada, e, na verdade, eu, quando cheguei ao clube, falando com o Rui, disse que me encantaria conhecer o Marquês, ver o ambiente, Bernardo também me dizia que era algo único, algo inexplicável, e, bueno... Foi assim que o conheci com tanta gente, e, na verdade, não se equivocaram, com o que me disseram, e, na verdade, foi algo muito bonito de viver. Espero que gostasse mais. Ojalá, Deus queira, esta temporada vamos em busca de isso, em busca de defender o título, e, bueno, tentaremos poder, ao final da temporada, volver a reencontrarnos no Marquês. Tchau, tchau.